Rui Belzinho Encontro dos rios Rio Vermelho e Rio Araguaia Hoje é 24 24 do 4 2022 Olha que mais lindo Olha o pessoal aí Tudo descansando aí na praça Olha que bacana O pessoal pescando ali embaixo A Sofia ali brincando Começando a formar as praias Pra baixo Ali no Araguaia Pra cima tá cheio de praia já E aí sim galera Tá cheio de praia já E aí E aí E aí E aí E aí E aí